Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Calafidura e Black Ops 2. E seguinte né pessoal, tamo aqui no mapa Nukktown, ó cara aqui velho, pra fazer mais um TDM né pessoal. E seguinte, hoje a gente tá com a MP7, com Long Barrel, 4 Grip né, e também tá com Fast Mag. Então vamo lá, vamo ver se a gente vai dar, vai dar WTF mano, nosso cara tava com a Scorpion, Scorpion aqui também é, é insano hein velho, ela atira muito rápido, eita porra, porra mano, que cara cagado velho, atirou ali na hora que tava entrando e deu certo, tamo aqui, não sei de que lado ele vai vir velho, que isso rapaz, mas que que é isso? O troço tá frenético aqui hein, o cara aqui velho, boa, aqui não tem nada, eita porra, WTF mano, vamo pra cima hein, vamo tentar recuperar, ah não velho, sai do spawn maluco, corre lá pra cima, ui, ah flak jack ele salvou hein, o troço voou na cabeça, recuperou um pouco de vida, morreu. Carrega aí, isso aí, vamo subir aqui e ver se tem alguma coisa, aqui tá tudo tranquilo, vai aparecer hein, mas é certeza, ó lá ó, eita porra mano, que time vacilão mano, deixa o cara entrar nas costas, porra o negócio tá frenético aqui hein, Tomou, tomou, tinha outro mano, que vacilão, toma aí, toma aí, ah não, puta o cara tá correndo velho, toma, beleza, fica esperto aí hein time, boa, corre lá, tamo melhorando, tamo se recuperando aqui hein, Ah, olha isso mano, sai daí seu arrombadinho, ele não vai sair né, vamo ter que caçar esse arrombado, sabe que morreu, tem mais ninguém aqui né, é o que eu espero, boa, ô cara aqui, toma rapaz, aqui tá tudo tranquilo, aqui tem hein, cadê, cadê esse cara velho, Tem gente rondando aqui hein, tem gente aqui, tem gente ali, uai, não, ah mentira mano, como assim, tava atirando em cima do maluco, vamo aqui ó, pô, essa partida vai acabar rápido pra caramba, toma, tem outro ali hein, Morreu, uuuh, boa, ah não véi, se eu continuo atirando era nóis hein, vamo lá, tô vindo primeiro cara, isso é o que importa hein, boa, fica esperto time, cadê, Tem gente lá velho, joga, acho que tem hein, ui, assiste, boa, finalizamos positivo né, deixa eu ver quem mais, teve mais um, teve mais um do nosso time que conseguiu finalizar, positivo, ah, esse cara tava camperando dele naquela hora que eu tava mirando ali, você viu, Bom galera, eu vou achar mais uma partida aqui e a gente já volta, beleza galera, voltamos aqui, seguinte né, eu ia fazer duas partidas com a MP7, mas eu resolvi aqui, a gente acabou desbloqueando a MSMC, E eu já criei uma classezinha com ela e eu gosto muito dessa arma né, vamo lá testar, tá, beleza, pegamos bem no comecinho da partida, isso é muito bom mano, Esse mapa aqui velho, é um mapa que as vezes eu me dou muito bem, as vezes é trágico o negócio né, mas de boa, como é que tá aqui as coisas? Tem gente correndo pra cá hein, fica esperto aí gente, vai sair ali hein, caraca velho, ah não, ah não mano, pô fiquei tão entretido com uma Maluco ali que acabei tomando ali pelas costas né, cara, essa arma aqui, eita porra mano, que isso hein, não vai matar não mano, carrega aí, a gente tá com extended mags né, então, boa, vamo pra cima gente, calma aí, Tem ninguém? What the fuck rapaz, como assim? Vamo subir aqui pra ver se tem alguma coisa? Tem nada, tinha um sniper aqui em cima né, pula, opa, boa, o sniper ele tá insano pulando pra tudo que é lado hein, O bom com extended mags é que não precisa ficar recarregando tanto né, Ficaram lá em cima né cara, Vamo tentar andar pelo meio aqui, Ah não velho, Puta, esse miolo ali sempre tá cheio né, tem que ficar muito esperto, Cadê? Toma aí vagabundo, Ah não mano, mas que troço mentiroso hein, O cara no mínimo deve tá com dexterity, Pra pular tão rápido assim, What the fuck rapaz? Porra, Que tiro cagado hein, Deixa eu ver, Boa, Cara, quer saber, Eu vou ficar nesse meio aqui do mapa também hein, Toma, Ah não velho, Essa arma single fire é insana hein, 5, 7, Vamo se recuperar aqui, Deixa eu pegar uma posição boa, Ah, mas deve pegar alguém lá no meio hein, Pior que não, Mas tem gente ali hein, Vamo ver aqui, Toma champs, Vamo lá, Corre aqui pelo meio agora, Eita porra, Carrega, Boa mano, Esponde, Carrega, Carrega, Quase levei o outro hein, Esse arrombadinho que fica correndo de pistola, Pera aí, Deixa eu ver, Vai lá, Boa, Boa, Tem mais ali em cima hein, Assiste, Boa mano, Tamo começando a pegar o jeito da arma hein, Matou, Boa rapaz, Vamo tentar aqui pelas, Pelos cantos, Não, Aqui ta tudo de boa hein, Putz, Vacilei, Corre, 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 Não, Onde é que ele ta, Toma champs, Foi vi, Beleza, Corre, 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 12,8 hein, Eita que ele ta, Ta tudo lá na ponta, Corre gente, Vamo, Vamo, Isso, Uh, Inverteu hein, Corre, Vai vim gente aqui no meio, Boa, Não velho, Tinha atrás ainda, Vai lá aviãozinho, Uh, Boa, Tem mais roubadinhos aqui hein, Ah não velho, 14,10 e ainda fomos bem hein, Fomos a final kill, Mas fomos bem, Bom galera, Então é isso aí, Espero que tenham gostado, Mais um vídeo pra vocês aí, De Black Ops 2 né, Fizemos duas armas aí, Em duas partidas, Né, Espero que vocês gostem desse jeito, Se realmente vocês querem que eu faça, É, Duas partidas com uma arma, Ou com duas, Deixem nos comentários, Que eu vou tentar responder a vocês também, Beleza? Então é isso aí pessoal, Um abraço, E fui!